Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa aula sobre adjetivos na afirmativa, no passado, principalmente agora começando com a parte afirmativa e passado. A gente viu na última aula o presente, né? Afirmativa, presente, negativa, presente. Agora a gente vai para os adjetivos na no passado, tanto na afirmativa como na negativa. A gente já viu, principalmente, como esses adjetivos na têm uma relação muito forte com os substantivos. Os pedacinhos que a gente usa para os substantivos e para os adjetivos na vão ser os mesmos pedacinhos. Exatamente a diferença do uso vai estar para como a gente usa dentro da frase. A gente viu alguns exemplos de frase também com adjetivo na. E agora a gente vai mergulhar aqui no passado, vendo como são as formas de passado, que vocês vão ver que são realmente muito parecidas com as formas que a gente vai ter no substantivo. Então, vamos tomar aqui o mesmo adjetivo yume, famoso, que a gente viu antes. Esse adjetivo aqui, um adjetivo na, a gente vai ter ele na forma do passado exatamente como o substantivo também. Yume, yumei,でした, era, famoso, ou era, famosa. E a gente tem aqui, por exemplo, na frase, watashi wa yumei,でした, watashi wa yumei,でした. Eu, era, famosa, ou eu, era, famoso, dependendo de quem está falando, né? No passado, simples assim, é só colocar o,でした. E nós temos aqui, na versão informal, yumei, data, yumei, data, eu, era, famoso, também, assim, no passado. Yumei, data. A gente também pode encaixar, como eu tinha falado antes, né? A gente tem como encaixar a palavra pessoa, e aí a gente coloca, yumei, na, hito,でした. Yumei, na, hito, data. A gente vai colocar da mesma forma aqui para conseguir fazer essa, conseguir fazer esse uso de substantivo e de adjetivo juntos. Vamos dizer que eu vou falar, eu, era, uma cantora famosa. Watashi wa yumei, na, kashu,でした. Watashi wa yumei, na, kashu, data. E assim por diante. Continuando, nós temos aqui o kirei. Kirei, que é limpo, organizado, né? A gente vai ter aqui o exemplo que eu coloquei, é, eu coloquei dessa vez aqui, no passado, é, de organizado, limpo. Kirei deshita, no formal, kirei da ta, no informal. Watashi no rei wa, kirei deshita. Watashi no rei wa, kirei da ta. Colocando, assim, né? Simplesmente, o, o adjetivo no meio da frase. Se eu quisesse repetir, colocar novamente a palavra reia, né? Quarto, o meu quarto era limpo, o meu quarto era organizado. Watashi no rei wa, kirei na rei wa, desta. Watashi no rei wa, kirei na rei wa, data. Eu posso colocar também desse jeito, eu posso colocar a palavra rei wa, aí no meio e usar o na, do adjetivo na, se eu quiser colocar o substantivo também dentro da frase. Eu acredito que vocês já devem estar, assim, bem, bem craques aí, sabendo muito bem como é que funciona o passado na afirmativa. Porque vocês já viram o passado na afirmativa no substantivo. Completamente igual, não muda nada no formato que você usa. Desta, da, tá, ok? Esse é o afirmativa passado. Agora, a gente vai pra negativa passado. Como é que é a negativa e passado do adjetivo na? Como eu mencionei, não vai ser diferente do substantivo. Vai ser a mesma coisa do substantivo. As mesmas coisas que a gente viu. O uso de desu, o masen, arimasen, pro nai, o dewa, pro ja. A gente vai ver as mesmas coisas aqui. Vamos ver aqui as frases. Escolhi novamente aqui yumei, famoso. A forma formal, a mais formal que a gente vai ver aqui. Yumei de wa arimasen deshita. Yumei de wa arimasen deshita. Não era famoso ou não era famosa. O exemplo que eu botei aqui. Watashi wa yumei de wa arimasen deshita. Watashi wa yumei de wa arimasen deshita. Eu não era famosa. Eu não era famosa. Se alguém falar assim, a Mônica era muito famosa na época tal. Eu vou falar, não, eu não era famosa. Watashi wa yumei de wa arimasen deshita. Sendo muito, como é a palavra? Sendo muito, não sendo, não sendo, não sendo muito orgulhosa de mim mesma. Sendo, sendo muito humilde. Era a palavra que eu tava procurando. Depois aqui, na informal. Yumei de wa nakata. Yumei de wa nakata. Então, watashi wa yumei de wa nakata. Watashi wa yumei de wa nakata. Eu não era famosa. Eu não era famosa. E aí, a gente vai, como sempre, poder adicionar o desu aqui na negativa passado também. Bem, exatamente como a gente tinha o desu sendo adicionado aqui na forma do substantivo também. E na negativa somente mesmo, não sendo passado. A negativa passado leva o desu pra dar, vocês já sabem, aquela pitada de formalidade na frase, tá? Pra isso vai servir o desu. Watashi wa yumei de wa nakata desu. Watashi wa yumei de wa nakata desu. E, como vocês já sabem, a gente também vai usar o ja no lugar do de wa. Yumei. Yumei ja arimasen deshita. Yumei ja arimasen deshita. Watashi wa yumei ja arimasen deshita. Eu não era famosa. De novo, só que mais, é um pouquinho, é muito difícil pra mim falar mais informal, porque ja arimasen deshita. Apesar de ser um pouquinho menos formal do que o de wa, ainda é bastante formal. Então, é melhor dizer menos formal, um pouco, né? Um pouco menos formal. Yumei ja arimasen deshita. E aí, aí nós já entramos numa área bem mais informal. Yumei ja nakata. Yumei ja nakata. Watashi wa yumei ja nakata. Watashi wa yumei ja nakata. E aí, o que a gente pode fazer? Vocês já sabem, colocar o desu. E aí, a gente forma. Yumei ja nakata desu. Yumei ja nakata desu. Muito, muito, muito fácil, né? Da gente usar. Yumei ja nakata desu. Vamos ver aqui. Mais um exemplo. Voltamos para o reia, para o quarto. E o kirei, né? Nós estamos aqui com o kirei. Kirei de wa arimasen deshita. Não estava limpo. Kirei de wa arimasen deshita. Não estava limpo. O que eu quero dizer com não estava limpo? Quer dizer que não estava organizado. Não significa, gente, quando a gente usa o kirei, que o quarto está, tipo, fedendo, tá? Não é que ele está sujo, assim, que tem comida jogada pelo canto, não. A gente usa o kirei, quando a gente fala de quarto, para falar também, principalmente, de questão de o quarto não estar organizado. Tem muito livro espalhado, tem muito brinquedo espalhado, tem muito brinquedo espalhado. E aí, quer dizer que não está kirei, não está organizado, tá? Então, voltando aqui, por exemplo, é kirei de wa arimasen deshita. Kirei de wa arimasen deshita. No caso, watashi no rei ya wa kirei de wa arimasen deshita. O meu quarto não era limpo, ou o meu quarto não estava limpo. Watashi no rei ya wa kirei de wa arimasen deshita. E aí, mais um pouco informal, né? Kirei de wa nakata. Kirei de wa nakata. Watashi no rei ya wa kirei de wa nakata. Watashi no rei ya wa kirei de wa nakata. O meu quarto não estava limpo. O meu quarto não era limpo, ou o estranho. No português, fica mais natural a gente falar o meu quarto não estava, né? Em vez de não era. Mas a gente também pode colocar aqui o desu. O meu quarto, na época que eu era estudante e morava num dormitório. Kirei de wa nakata desu. Watashi no rei ya wa kirei de wa nakata desu. Não era organizado, não era arrumado. A gente pode colocar o desu. E a gente também pode transformar, como sempre, como sempre. A gente pode transformar o dewa em ja. A gente vai ter, então, kirei ja arimasen deshita. Kirei ja arimasen deshita. E watashi no rei ya wa kirei ja arimasen deshita. Watashi no rei ya wa kirei ja arimasen deshita. E nós temos aqui o mais informal, que vai ser o kirei ja nakata. Kirei ja nakata. Watashi no rei ya wa kirei ja nakata desu. Watashi no rei ya wa kirei ja nakata desu. O meu quarto não era organizado. O meu quarto não era limpo. A gente pode usar com o desu ou sem o desu, tá? Se você não coloca o desu, o que que acontece? Você vai estar falando mais informal. Aliás, eu quero aproveitar que nós fechamos aqui os adjetivos na. A partir desse momento aqui, a gente já fechou os adjetivos na. E eu quero aproveitar esse momento pra falar mais uma vez da questão do formal e do informal com vocês. É muito importante que vocês entendam o que que é o formal, o que que é o informal nessa questão de usar essas variadas formas de negativa. Porque na afirmativa, a gente tem duas opções, né? Quando você vai afirmar, você tem o desu, o da, no presente. E você tem o destar, datar, no passado. São só duas opções pra cada tempo, né? Uma formal e uma informal. Mas quando a gente vai pra negativa, a gente tem quatro. A gente tem quatro variações, né? A gente pode falar a forma mais formal, que vai ser o E a gente pode falar, menos formal, um pouco. E aí embaixo, a gente tem o A gente tem o Esse a gente ainda pode usar sem o O desu, né? Então, de wa na kata, só, sem desu, né? Então, na verdade, são mais que quatro, se você pensar bem, né? A gente tem também o Ja na kata desu Se a gente conta o De wa na kata desu e o Ja na kata desu Como podendo usar com o desu, sem o desu Conta cada uma como uma forma individual Então, são seis formas que você tem na nossa escadinha de formalidade, né? Sendo a última, a mais informal Ja na kata Ja na kata É a mais informal De todas a que a gente pode ver aqui nas nossas opções Eu falei pra vocês Que a gente não ia falar de todas, todas, todas as formas possíveis de formal e informal Mas são as mais utilizadas no dia a dia na língua japonesa Então, talvez, se você fizer a sua pesquisa Você encontre por aí Algumas outras formas Que você vai ver que é mais informal ou mais formal Mas se você souber essas aqui Já vai ser muito bom Já vai ser o suficiente Pra que você consiga se comunicar sem o menor problema Então, quando é que você vai usar Todo esse leque de opções Que a gente tem Na negativa Na negativa, né? A gente tem aqui Eu tô usando como exemplo o passado Mas no presente a gente também tem muitas opções, né? No presente a gente tem Ja arimasen E a gente tem o Ja nai E o ja nai des O de wa arimasen O de wa nai e o de wa nai des É a mesma coisa, né? A gente tem toda essa variação Quando é que você vai usar Essas coisas assim Depende muito Do nível de O nível de intimidade Que você tem com as pessoas Se você tem Um nível de intimidade Com as pessoas Que faz com que Você seja muito próximo Se você é amigo da pessoa Se você é Não tem, assim Nenhum relacionamento profissional com a pessoa Nenhum, nenhum É tipo um colega que você conheceu no bar Você tem a mesma idade que a pessoa Mais ou menos Se você tem mais ou menos a mesma idade Não tem porque você ficar usando Construções muito formais Não tem necessidade de você usar Essas construções muito formais Pelo contrário É até pior pra você usar Construções formais demais Porque a formalidade Na língua japonesa Na cultura japonesa Também serve Pra criar uma barreira Entre as pessoas Então parece que você não quer Ser muito próximo dessa pessoa Fica parecendo que você não quer Chegar, assim Muito perto da pessoa Então cuidado Quando você estiver usando Essas formas É, porque Senão você não Simplesmente não vai conseguir Fazer amigos direito É, os japoneses Eles até entendem Que, é Você tá aprendendo japonês Então talvez você só saiba Falar isso E eles vão achar incrível Você, é Conseguir falar qualquer coisa Em japonês Os japoneses são famosos Por achar incrível Que estrangeiro Sabe Falar japonês Mas Mesmo assim Eles vão se abrir Muito mais com você Se você usar uma linguagem Que eles vão entender Que você quer se aproximar Né Então a minha recomendação É Para Quando você estiver Conhecendo uma pessoa nova Que não for De trabalho Não for no trabalho Não tiver nenhum Relacionamento com o trabalho Vocês vão usar A informal Com o deço Usa a informal Com o deço Que não vai ter problema Que não vai ter problema Se vocês sentirem que A pessoa tá Muito próxima de você Tira o deço Agora Se vocês vão Fazer É Um Encontrar uma pessoa É Ter assim Um Um relacionamento Com uma pessoa No trabalho No trabalho A minha recomendação É você usar Você usar o formal mesmo Tá Usa o Arimasen Usa o Arimasen Já Arimasen Já Arimasen Desta Desu Usa tudo que você puder Do formal Porque uma relação De trabalho É uma relação profissional Por mais que vocês É Possam virar bons colegas E depois Vocês É Tenham assim Uma Tenham assim Uma Uma relação Boa fora Saiam pra comer Saiam pra beber Mantenha essa relação De trabalho Porque é uma relação De trabalho Tá Pra você não estragar As coisas pra você No seu trabalho Tem um detalhe também Eu sinto Que tem É Uma coisa Muito injusta Na língua japonesa Que É uma coisa injusta Eu acho que mundial É que é cobrado Socialmente Das mulheres Que as mulheres Sejam mais Educadinhas Então É muito comum Você ver Mais mulheres Falando Mais formal Do que os homens É muito comum Isso acontecer Mas Não quer dizer Que homens Não falem formal Não quer dizer Que mulheres Não falem Informal Né Mas Por exemplo Eu já recebi Comentários Escrevendo Uma Uma carta E eu escrevi A carta Do jeito informal Porque a ideia Era ser uma carta Pra um amigo E aí Um professor Japonês Deu feedback E falou Que acharia melhor Que eu escrevesse Assim Mais formal Um pouco Né Porque Ele ainda Falou assim Ah Mas é porque É Pra uma Pra uma moça É melhor Você escrever Com a forma Mais formal Eu achei Eu achei Uma grande Besteira Mas Mas Eu tenho Que explicar Pra vocês Que existem Essas pressões Sociais Na sociedade Japonesa Então Principalmente Meninas Mulheres Moças Quando forem Escrever Pra trabalho Pelo amor De Deus Não escrevam Informal Se você É um cara Se você É um homem Tá vendo Aqui a aula Assistindo Japonês Você também Não deve Escrever Informal Pra trabalho Mas Se você Escrever Você pode Até De repente Ganhar Um passe Né Vão Vão Deixar Você Ah Tudo Bem Não tem Nada Né Mas Fique atenta Pra isso Pra você Não Passar Uma Imagem Negativa De repente Você quer Arrumar Um trabalho Então Opte Sempre Pelo formal Homens Também Optem Sempre Pelo formal No trabalho Tá Vocês vão Ter que Em algum Momento Também Tentar Ler o Ambiente Se vocês Verem Que as Pessoas Estão Todas Assim Mais Tranquilas Mais Descoladas Vocês Podem Ir Falando Informal Aos Poucos Mais Respeitem As Posições Sociais Se você Tá Falando Com Seu Chefe Não Importa Se vocês Não Estão No Trabalho Se Vocês Estão No Bar Se Vocês Estão Lá Nos Botecos Japoneses Você Precisa Usar O Formal Tá Era isso Que eu Queria Passar Pra Vocês Terminamos Agora Aqui O Adjetivo Na Completamente Agora A gente Vai Passar Para Os Adjetivos I Olha Só Que Legal Adjetivos I Funcionando Nas Frases Eu Vejo Vocês Então Na Nessa Próxima Aula Tchau Tchau